Salve, salve galera! Tava aqui fazendo mais um eu refletindo aqui, eu tava aqui na minha casa, tava acendendo as minhas velas fazendo as minhas firmezas, pra mim, pra minha casa, pra minha família, pros meus filhos de santo e eu tô escutando aqui fora a empolgação aqui do jogo, da Copa do Mundo e eu tava me refletindo aqui agora que alegria que é ver um povo, um povo por mais que seja surrado, por mais que seja abatido por mais que seja, vamos dizer assim, surrado surrado é a palavra e num momento divino ele se encontra com bastante felicidade essa felicidade que está aqui eu me empolgo muito no dia de gira eu não tenho aquela preguiça que alguns médios falam ah, eu já não tô com pique pra ir na gira aí eu tava pensando aqui, será que esse pique de não ir pra gira de repente é a entrega, seria a falta de entrega, seria a falta de amor a falta de amor eu creio que não porque assim, se a pessoa ama a sua religião não importa o quão cansado está, ele vai querer estar lá a questão é, eu estava refletindo será que este médium que nunca quer ir na gira que está sempre com preguiça de ir na gira talvez não seja a falta de entrega talvez não seja a falta de conscientização de consciência religiosa e a consciência religiosa, quem tem que despertar somos nós mesmos nós os médiums, nós os pais de santos, nós os dirigentes eu tenho que ter emoção quando eu chego no terreiro eu sinto falta de sentir o arrepio no pelo, a batida do tambor me empolgando eu posso estar cansado no dia de gira na minha mãe posso estar surrado no dia de gira na minha casa mas quando eu visto o branco e ouço a batida do tambor nossa, eu vou falar pra vocês, meu coração enche de alegria eu estava escutando o povo gritando aqui agora, copa do mundo, copa disso, copa daquilo eu sinto essa alegria sempre em dia de gira vamos refletir então mas eu não estou sentindo mais isso o que falta? uma conversa? um diálogo com o teu pai de santo? falta você entender alguma coisa? um mecanismo dentro da gira que você não está compreendendo? então vamos compreender porque uma gira, não importa onde eu esteja não importa se eu sou médium de incorporação não importa se eu sou assistente não importa onde eu estou mas quando eu ouço o irá do caboclo quando eu sinto a incorporação de um caboclo nossa, a emoção sobe demais sobe, como sobe essa emoção? então, se entregue no dia da sua gira abraço!